O homem tem que ter borogodó, pra mulher gamar por ele O homem tem que ter borogodó Dá na cabeça o mocotó, o homem tem que ter borogodó Dá na cabeça o mocotó, o homem tem que ter borogodó Dá na cabeça o mocotó, o homem tem que ter borogodó Adorei o seu borogodó, o homem tem que ter borogodó